E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, aqui quem fala é o Júnior, muito prazer, bem-vindos ao canal JL Games, bem-vindo aos nossos inscritos, quem não for inscrito ainda se inscreva, ative o sininho para não perder os novos vídeos, as novas atualizações aí desse PES 2020 danado, e de outros jogos também né, nós trazemos também outros jogos aí, mas vamos lá galera, se inscreva, deixe seu like, nos ajude, tamo junto, então galera, o que que vamos falar aqui hoje? Vamos falar dessa campanha, nessa campanha de Natal aí né, festiva aí né, que a Konami denominou aí né, que vai acontecer a partir das 11 horas do dia 15 né, de domingo agora né, hoje estamos na quinta-feira, dia 12 Então, tá pertinho aí né, daqui 3 dias, às 11 horas do dia 15, se inicia essa campanha festiva da Konami aí né, então vamos falar disso, vamos passar um, tem um clipe também né, um vídeo, um vídeo da Konami, do PES que a gente vai passar também no final aí né, vou deixar vocês com um vídeo aí, referente ao Mallorca né, clube aí, que tá, e vai participar dessa campanha aqui também né, Então vamos lá galera, vamos lá, sem enrolação, no Mallorca, realizaremos a festiva e sessão campanha, como parte de nossa comemoração do ano novo né, Natal, ano novo aí, as festas aí de fim de dia E é isso aí, as lendas estão chegando na caixa do colecionador, durante a promoção, lendas estarão disponíveis na caixa do colecionador Legends, América do Sul Aqui estão as lendas em destaque nessa semana, tá lá, estarão Batistuta, Roberto Carlos, Salas e Zamorano, serão eles aí né, que estarão né, na caixa do colecionador né, com Legends Período 16 do 12 de 2009, 2 horas da madrugada, ou seja, como você, a gente tá 3 horas atrás né, desse horário que eles passam, então vai ser dia 15, 11 horas da noite 15 do 12, 11 horas da noite, até 19 do 12, 2 horas também, ou seja, 18 do 12, 11 horas, tá certo galera, então é 15, que vai ser no domingo, 15, 16, segunda, 17, terça, 18, quarta Então é de domingo, 11 horas, a quarta, 11 horas, ok, é isso aí galera, esses aí, essa aqui estará esses Legends aqui na caixa do colecionador, entendeu, é isso aí Promoção especial de login do Mallorca, vamos lá, essa aqui é que começam as novidades legais né, porque isso aqui, esses empresários, esse empresário aqui A gente vai ter que rodar com Legends, com moeda né, enfim, esse aqui não, esse aqui é de graça galera, esse aqui é gratuito Promoção especial de login em Mallorca Stars, ou seja, estrelas do Mallorca né, faça login no Mallorca durante a promoção e receba dois empresários especiais Do Mallorca, tá lá ó, vai ter dois É, e o período também né, e se inicia dia 15 né, lembrando lá as 3 horas, dia 15 do 12, domingo, às 11 horas da noite E vai até dia 8 do 1 de 2020, ou seja, 8 de janeiro, aí você diminui as 3 horas ali também, então até 11 horas e 59 minutos do dia 8 do 1 Certo, é, e ó, lembrando, horários exatos de início e fim pode ser alterados pela manutenção, então, ficar de olho aí, referente a, 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 a mudança de horário Então, agora vamos lá, aqui eles falam o seguinte, faça o login durante a promoção e receba dois empresários Vamos lá, a promoção ela dura dali, então, pra ficar bem claro tá galera, pra ficar bem claro pelo que eu entendi tá, pelo que eu entendi Se vocês conseguiriam apurar aí coisa melhor aí, ou que seja diferente do que eu entendi, vocês me podem deixar no comentário aí, tamo junto Mais do que eu entendi Nesse período ali, entre 16 e 8 né, ou seja, 15 do 12 a 8 do 1 Você tem que fazer, ou, não é login, tipo um login, se você fizer login todo dia, você vai ganhar dois, não, pelo que eu entendi tá galera É durante aquele período ali, do dia 16 ao dia 8, você vai ganhar, se você fizer login ali, você vai ganhar os dois É isso, é isso tá galera, pelo que eu entendi, não é um login diário, tá, não adianta Não pense que, tipo, fazer login do dia 16 até o dia 8 e todo dia, todo dia que eu fizer login eu ganho dois Não, pelo que eu entendi, se você fizer login dentro daquele período ali, ó, você vai ganhar uns dois É isso, pelo que eu entendi, repito, se vocês descobrirem aí que seja diário, seja algo diferente, pode deixar no comentário, tamo junto galera É, e aqui mais um né, promoção especial de login Legends Exclusive Faça o login no MyClub durante a promoção e receba o empresário especial Legends Exclusive Aqui estão as lendas em destaque dessa semana E tá lá, ó, Beckham, Khan, Nedved, Vieira e Ronaldinho Gaúcho Só mito galera, só mito, cinco mitos aí Ronaldinho Gaúcho, eu quero, eu preciso do Ronaldinho Gaúcho, que é muito legal, né, é muito da hora, eu gosto de jogar com ele Então, tá aí Ronaldinho, e o período é o mesmo, tá galera, é o mesmo do dia 15, do 12 às 11 horas, a 8 do 1, 11h59 E confira o aviso em cada evento para ver mais detalhes Pretendemos realizar cinco rodadas de nossa festiva sessão campanha, fiquem atentos E o calendário lá galera, o round 1 é esse aqui né, é esse aqui, do dia 16 ao dia 1, 8 do 1 E aí vai ter mais, vai ter cinco, cinco rounds galera, cinco rounds para a gente aí E olha lá, round 2, round 2 ele vai se iniciar dia 23 do 12 E aí eu creio que eles vão fazer outra campanha, né, outro, outro, outro tipo de empresário, algo assim Então, dia 23 do 12 vai ter outro, ou seja, 22 do 12, 11 horas 30 do 12 vai ter outro, 30 do 12, meia noite, então 30 do 12, 21 horas, isso, 9 horas Então, 30 do 12, 9 horas da noite 6 do 1, às 9 horas também Então, é isso aí galera, vai ter cinco, cinco rounds, né, que eles estão chamando de rounds aí, dessas campanhas festivas deles Que dará empresários aí gratuitos para nós E a primeira vai ser dessa aí, do Mallorca, né, vai ser do Mallorca e do... E desses cinco legends aqui, né, vai ser empresário do Mallorca e desses cinco legends Beckham, Khan, Edved, Vieira e Ronaldinho Gaúcho Então vai ser bem legal galera, finalmente a gente cobra tanto, a gente tá cobrando tanto Tanto para eles trazerem novidades para nós, para eles trazerem coisas novas para a gente Então, a gente tem que aproveitar, quando eles passam alguma coisa E principalmente nesse caso aqui, que é apenas fazer login, né, não tá vendendo moeda A gente tá cobrando aí, a gente tá vendendo, ele tá querendo, só pensando em dinheiro Aqui não tá vendendo moeda, vai ter aí, é só fazer login E é isso aí galera, tamo junto E agora, você fica aí com o clipe, né, o vídeo aí que foi divulgado pela própria Konami No canal deles, no eFootball, né Tamo junto galera, fica aí com o clipe do Mallorca E até a próxima galera Se inscreva e deixa o seu like aí, não se esqueça não galera Cada like, cada inscrição nos ajuda e é de graça Tamo junto galera, até a próxima, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí E aí está o balão, no fundo das mallas E aí 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 E aí